Eis o sinal Vindo do céu Por fim nasceu o rei Profetizado foi Anjos cantarão E uma estrela brilhará Eis o rei Por fim nasceu o rei Mas a dúvida pode confundir E a muitos desviar Para a escuridão E as montanhas desabaram-se No céu o som de trovões A tristeza logo se fez sentir E a neve ao dia escureceu Mas a voz do pai Ouviu-se dizer Este é meu filho Ouviu E então as trevas Logo afastou Vejam a sua luz Brilhar Vinde para a luz E adorei O vosso rei E ajoelhai-vos Sem hesitar Vinde para a luz 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 Amor Cordeiro de Deus, na cruz morreu Vim de as marcas comprovar Ajoelhai-vos e vim de adorar Aquele que por nós sofreu Oh Sana, a uma só voz Só Ele nos trará a salvação As trevas se afastarão Vejam a sua luz brilhar Vim de para a luz e adorei o vosso Rei E ajoelhai-vos sem hesitar Vim de para a luz Por nós se sacrificou E ao mundo guia com sua luz Ele é o caminho que nos levará De volta ao Pai As trevas se afastarão Vejam a sua luz brilhar Vim de para a luz E adorei o vosso Rei E ajoelhai-vos Sem hesitar Vim de para a luz 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 Amém.